Caio Teclas CD Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer com você Falando frentemente um aos três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um reflê Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Eu sou tudo, sou eu E sobre todo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer com você E sobre ser feliz E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tenho a coisa a dizer com você Eu abdito e costarai Eu abdito e postar me bloqueio Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou o mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferião Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita bem Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou um da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Meu parceiro, óbvio, show, velho Sucesso A sua Serestão do Ferreira Essa é pesada demais Caio Teclas CDS Me dá um minuto Dá sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que você tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu Te Amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que você tá agindo assim? Do nada me tratando mal Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu Te Amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for termina, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for pra acabar Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade de beijar sua boca Desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa visão vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você E toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Nem que eu tenha que achar uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Não, 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 não Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa por sal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Prepara o chifre que lá vem pedrada Porque o nome dela é... Clássinha da Seresta Deixa comigo na soferinha É muita sofrência Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, alô, é só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô, atende o telefone, baby Alô, 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 é só um lovezinho que eu quero com você É só um lovezinho, ferinha Somente o lovezinho, clássinha E essa aqui é nossa É pra tocar em todos os paredões Tão me perguntando por que estou mudado Jogado nos cantos, bebendo calado Ficando do nada e olhando pro céu E escondendo o rosto embaixo do chapéu Aí na vaquejada eu sou zero boi Quer saber o que há, quer saber o que foi Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Alô, meus compositores Valeu, é só um vento Valeu, é só um vento Valeu, é Cristo de França E essa é pra estouro Aí na vaquejada eu sou zero boi Quer saber o que há, quer saber o que foi Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente Olha o motivo teu está mudado É que por uma morena estou apaixonado E pra completar vendo ela de frente Não tem cachaça que chega e não tem coração que aguente E essa aqui já é sucesso É pra tocar no seu paredão Vem Vem com todas as dones Chama na pressão Vai! Vem Vem Em Vem Amém.